E aí, deixa eu te contar uma história? A Lenda da Deusa Amar, Lenda Chinesa, por Clarissa Portugal. Havia uma moça que morava em Fujian e desejava visitar os seus parentes em Guangdong. Ela não tinha dinheiro para pagar a viagem, então foi de barco em barco, oferecendo as suas preces em troca. Mas os capitães diziam, o quê? Oferecendo preces? O que é isso, minha filha? Isso é uma viagem. Claro que não. Não vou aceitar essa sua oferta. Mas ela não desistia. Ela falou com todos os barcos. Até que chegou num bem pequenininho, que tinha uma tripulação menor ainda e um capitão bastante humilde. Ele aceitou. Partiram então em viagem. E no meio do caminho, o céu começou a ter nuvens negras. O tempo fechou. Veio uma ventania forte, uma tempestade que balançava o barco. E as ondas iam em comia e molhavam todo mundo. A moça foi até o leme e começou a fazer as suas preces de proteção. Todos os barcos naufragaram naquela viagem. Exceto aquele bem pequenininho, que tinha aceitado a moça. Chegando em Guangdong, a moça se despediu, agradeceu a passagem. E então, dizem, que ela foi subir até o topo da montanha. E depois desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar. O capitão e a sua tripulação quisem encontrar a moça de novo para agradecer. Mas ela tinha sumido. Muitos anos depois, construíram uma estátua da deusa a amar naquele mesmo lugar em Guangdong. E dizem que se vê aquela moça de vez em quando por lá. Se você é gente boa que nem um capitão, fica ligado no canal. Dá o seu like, compartilha e se inscreve. Eu sou Clarissa Portugal, contadora de histórias.